Essa noite o cara, trabalhador, estava voltando para casa, já tinha conversado com a esposa, filhos pequenos, todo mundo esperando o papai. E esse trânsito, minha gente, infelizmente é uma barbaridade. Não dá para piscar, não dá para brincar. Foi um acidente fatal. Os detalhes com o Iverson Vaz, o nosso repórter da madrugada. Madrugada de sexta-feira, uma morte trágica aqui na rodovia dos Minélios, considerada a rodovia das mortes. Nós estamos no quilômetro 28, o bairro Santaria. Josia dos Santos, 28 anos de idade, ele sofreu uma queda de moto. Está morto exatamente aqui. O Instituto Médico Legal de Curitiba veio para recolher o corpo desse trabalhador. Agora a gente observa funcionários da CAVO ficaram sabendo desta morte e vieram para cá prestar solidariedade ao companheiro. A família também está consternada aqui no local. Nós recebemos a informação que ele deixa um filho, um bebezinho de apenas cinco meses de vida. A mulher esteve aqui, chorou bastante ao ver esta cena. O pessoal da perícia está fazendo os primeiros levantamentos aqui no local também, mas a informação é essa, que ele voltava do serviço quando acabou se desequilibrando da moto e caiu. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Lamentável ver uma cena dessa, né? Muito triste, né, cara? Tipo, a gente frequenta aí diariamente, né? Todo dia aí, cara. Que nem eu tenho moto também, né, cara? E ver uma situação dessa com um companheiro é muito... Muito triste, cara. O corpo sendo recolhido nesse exato momento deixou um filhinho. É, um filho de cinco meses ainda, né, cara? Mais uma criança que vai crescer sem pai, né? Como é que é essa rodovia aqui, Maicon? Ah, é complicado, né, cara? Tipo, só quem frequenta que sabe como que ela é. É, é f***, cara. É, né? Tem que tomar muito cuidado aqui. Cuidado, tipo, além de a gente cuidar da gente, tem que cuidar dos outros ainda. Nesse exato momento aqui, a moto vai ser retirada da pista e o trânsito vai ser liberado. Os familiares continuam por aqui. E o corpo agora vai ser recolhido ao Necrotério Médico Legal de Curitiba. Olha, sexta-feira, muita gente vai sair de casa, vai viajar. Cuidado, lembre sempre destas imagens. Qualquer coisa pode dar um acidente, você pode perder o bem que você mais tem, que é a vida. Às vezes é a pressa para chegar, aí você chega bem rapidinho mesmo, só que no céu. Então, vamos tomar cuidado.